Já estamos com 24 horas de emissão especial, 3 por todos, oh meu Deus! Desculpe, parabéns antes de mais. Porquê? Olha, porquê? Porque é muito fácil falar e às vezes é difícil fazer. Eu acho extraordinário, dou-vos mesmo os parabéns. E aqui nós também temos que elogiar os nossos colegas, mais uma vez, que nos ajudaram obviamente a organizar isto tudo, não é? E que continuam aqui também de pé e calmo, não somos só nós. E continuam aqui nestas salas aqui por atrás. Nas catacumbas. Nas catacumbas estão pior que nós, porque nós temos uma vista ótima para o recio e eles estão nas traseiras, mas eles fazem um ótimo trabalho também. É um trabalho incrível, é um trabalho desafiante, naturalmente. Foi uma emissão que deu aqui muito trabalho, porque são muitos convidados, são muitas horas de emissão, é uma logística muito grande, mas como tu disseste e muito bem, nós temos uma grande equipa e só assim é possível e é de facto uma emissão com o melhor dos propósitos. É pela cultura, é pelos artistas, é por todos nós, porque o cinema, o teatro, a música, salva-nos, todas as artes nos salvam. Portanto, o nosso propósito e o nosso lugar só podia ser aqui. Até agora, o que é que mais vos surpreendeu? Que vocês não estavam mesmo à espera que acontecesse? Que pessoas nos sigam nesta emissão desde o início e que nos vão dizendo as coisas que vamos fazendo, ou seja, estão acordadas o máximo possível a acompanhar a emissão que estamos a fazer. Para mim isso é surpreendente. Olha, eu sei que tu estás mega ocupada, mas queria pedir-te só dois minutos para nos ajudares a fazer aqui uma visita guiada pelos bastidores deste sítio. Então vamos lá, vamos lá. Nós acabamos por passar aqui na zona dos testes Covid, eu acho que é uma parte muito importante referir, porque vivemos uma altura em que não podemos descurar as medidas de segurança, portanto nós temos aqui uma zona onde são realizados os testes Covid. Ninguém entra no estúdio sem ser testado, não é? Sem ser testado, isso é fundamental. E depois subindo aqui por estas escadas, vamos dar à chamada zona de produção, digamos assim. Aqui do nosso lado esquerdo temos todo o trabalho e edição de vídeo. O site está a transmitir continuamente o que se passa aqui, obrigou-nos a fazer um exercício de pensar como é que podemos ter sempre um sinal sem comprometer a qualidade, e tudo isso implicou, na verdade, começar a pensar como montar, três semanas antes. É um bocado isso que as pessoas querem ver lá em casa, é o que é que se passa, o que é que elas fazem quando não estão com os microfones ligados, e aqui é um bocadinho isso que nós tentamos mostrar. E estamos agora aqui numa zona de produção, digamos assim. Temos aqui a Maria da Paz, na área da comunicação e marketing. Temos ali a Isabel Pereira, que é também uma das produtoras desta mega operação. Nós dormimos, nós dormimos de facto, mas muito pouco. Mas vale a pena, vale a pena, especialmente pela razão que é, não é? Estamos aqui todos para apoiar a União Audiovisual, e por isso, quem corre por gosto não cansa. Olha, 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 quem gosta, quem gosta, não é? Corre por gosto não cansa. É uma quantidade de amigos nossos que desempenham o mesmo papel que nós, noutras empresas e alguns deles, e a grande maioria deles são freelancers e estão sem trabalho e sem rendimento, não é? Nós temos a sorte e a felicidade de trabalhar para uma empresa como a nossa, não é? Que continuam a cumprir e bem, e a lutar por nós, que é o mais importante, não é? Mas também estamos pela causa dos outros nossos colegas, que conhecemos, são grandes profissionais e temos por ele, temos com eles uma grande relação de amizade até com muitos deles. Fazemos 50 horas, ainda vamos dormir um bocadinho a casa, mas pronto, mas eu e o Zé, chegamos aqui às 7 e saímos daqui às 10 da noite. Ontem saía à meia-noite, portanto, e às 7 e meia já aqui estava. Portanto, também é um esforço da nossa parte grande, mas que fazemos com um enorme prazer, não é? Para a causa que é, estamos cá. Com tempo e sem desistir, tudo se consegue. Daqui a uns anos, vamos passar aqui por esta Praça do Rocio e vai ser feita esta referência. Aqui foi feita uma emissão de mais de 50 horas de rádio, em direto, pela cultura e por todos nós. E aí E aí E aí E aí